Não estamos no fim, senhora liberdade, abre as asas sobre mim, abre as asas. Você sabe o que está acontecendo com a Amazônia? Eu me recuso a aceitar a venda da Amazônia. Está em curso o maior ataque. As reservas naturais de toda a história brasileira. Com apenas um decreto, Temer colocou à venda uma das maiores reservas do planeta. Sem o povo opinar, sem ninguém poder entrar lá e dar uma opinião, dar um palpite, ele quer acabar com tudo. E o que é pior, mineradoras estrangeiras já tinham consciência desse fato antes do anúncio oficial. São mais de 5 milhões de hectares de floresta entregues para exploração. Entra aí no Google Maps, dá uma olhada no tamanho do Espírito Santo. Estão pegando um negócio desse tamanho, estão andando de bandeja. Depois da repercussão negativa que rodou o mundo inteiro, o governo resolveu revogar o decreto e criar outro. Decreto novo, interesses iguais. Não Temer, com a Amazônia não se brinca. A Amazônia é considerada o maior parque equífero do mundo. É o que sustenta a humanidade, a raça humana. Vender a Amazônia? Pulmão do mundo? Você destruir grande parte da maior floresta do mundo, uma das únicas que ainda restam, para conseguir mais dinheiro, não tem o menor cabimento. A quem interessa esse decreto? No fundo, no fundo, o que ele está tentando fazer é pagar o preço daqueles que apoiaram, que ele não fosse investigado. Precisamos evitar esse crime antes que as catástrofes sejam chamadas de acidentes. Você lembra o que a mineração fez com o Rio Doce e a cidade de Mariana? A Amazônia não estava ainda. A vida não volta atrás. Não podemos ficar parados, não podemos ficar calados. Uma coisa eu tenho certeza, esse é o momento que todos vão se unir. Nós vamos nos unir. Amanhã vai ser tarde demais. A hora de fazer pressão é agora. Exatamente agora. Vamos fazer pressão no Congresso. Pressione os senadores agora. A Amazônia é muito maior que o jogo sujo da política brasileira. Então entre agora no site 342amazônia.org. 342 é o número de deputados necessários para aprovar qualquer projeto no Congresso. 342 é uma plataforma de mobilização da sociedade civil. 342amazônia.org. Veja como é que você pode ajudar a salvar a Amazônia. 342amazônia.org. Eu espero que caia essa decisão de destruir florestas. Ou você para ou nós paramos de você. O mundo precisa da Amazônia. Ela é nossa. Vamos salvar o planeta. Diga não ao decreto. A Amazônia é nossa. Quem nunca viu o Amazonas Nunca irá entender A vida de um povo da Amazônia é nossa. Olha como é que sai do mundo. A vida de um povo